Pois bem Silvano, pessoal acompanhando aí o Redação 90, estamos aqui com a Maria Rita que é aquela fábrica né, de conquistar troféus na prova dos três tambores o último é esse aqui ó, primeira colocada no rodeio de Novo Horizonte mas tem uma caminhonete lá embaixo com a caçamba completamente lotada de troféus que ela conquistou ao longo dos dois anos apenas de carreira tô aqui com ela 13 anos apenas né Maria Rita e conquistando vários troféus eu queria que você dissesse aí né, o que te motivou a praticar esse esporte e o que você tá achando de ter participado de todas essas provas Eu gostava muito já de três tambores desde quando eu era pequena que eu só andava de cavalo, eu via as competidoras, os vídeos, as pessoas correndo lá em barretos eu gostava muito desse esporte e aí eu ficava na cabeça do meu pai pai, por favor, me coloca pra treinar pai aí meu pai um dia pegou e me colocou pra treinar depois daquilo eu nunca mais parei Roberta, quando ela disse isso né, vocês lógico atenderam né mas não é fácil não né, é um esporte que requer dedicação e também investimento né então, e vocês não são ricos né pra isso né não, não Esteves, é que nem eu te falei, cada vitória dela vem a lágrima junto porque pra gente chegar lá é muito esforço, tanto financeiro como psicológico meu marido trabalha, chega aqui na parte da tarde cansado pra cortar capim, pra tratar e é que a gente tem o vô dela que ajuda também, mas é muito complicado mas tudo vale, o esforço na hora que ela ganha é uma lágrima de felicidade E você não fica com medo quando ela dá uma cabeçada assim na Maria Rita, quando ela deu agora? Não, ela faz isso pra chamar atenção Ah é, que delicada né É que ela quer comer, aí você não deixa, ela já Ela dá umas cabeçadas? É, ela fica brava, ela já quer Apresente-a para o público matonense Gente, essa aqui é a minha égua que eu corro O nome? A Miss Beck Miss Beck É com a Miss Beck que ela faturou a maioria dos troféus, né Roberto? Olha, eu comprei essa égua da Roseli Botelho do Aras JB Eu indico pra qualquer pessoa que lá eu comprei dois animais Bom, foi que me trouxe alegria e muitos troféus Agora, Roberto, então me diga aí, na sua família tem mais Além da Maria Rita, tem mais que pratica esse esporte, né? Tem uma outra menina, né? Tem, tem minha sobrinha Laís Fernanda Moreira Que tá indo super bem e logo tá aí trazendo o troféu pra Matão também Agora, Maria Rita, quem vê essa prova, estamos vendo algumas provas aí Inclusive essa última que você participou É um esporte bastante bonito, né? De uma estética e mais charmosa com as mulheres ainda Mas tem que ter preparo físico pra isso Não é só subir no animal e sair na pista não, né? Sim, tem que ter um preparo físico Tem que treinar, diariamente treino Pro cavalo ficar preparado, o músculo dele Não sofrer tanto impacto na hora de correr Roberta, e é melhor que ela pratique um esporte Do que fique ociosa na vida, né? Não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não, isso é uma alegria E une a família, vai meu filho, minha nora Todo mundo junto, as minhas cunhadas É maravilhoso Eu amo esporte, indico, recomendo E é a vida da gente E leva uma cabeçada mesmo? Ô, direto! Então tá, parabéns pela filha, né? E pelo empenho da sua família Em manter um lugar como esse daqui Só pra ela treinar exclusivamente, né? Muito obrigada Deve ser fácil, né? Não, não é fácil, mas vale a pena Obrigada É troféu, rende uma graninha Mas não é tanto também, não é, Moreita? Só dá pro gasto, né? Dá pro gasto, dá Mas você vai chegar ainda a se profissionalizar E vai ter lucro na carreira, é isso? Vou É isso que vocês esperam, né, Roberta? É, se Deus quiser Logo, logo ela tá podendo, pelo menos, arcar com os gastos, né? Mas ela já ajuda bastante, viu, Esteves? O dinheiro dela é muito bem-vindo Então, parabéns pela filha, né? E pela união de vocês, né? Da família em torno desse esporte Muito obrigada, Esteves Parabéns, Maria Rita, pelos troféus e pelas conquistas É todo o seu Obrigada